Contato aqui no Planeta Bola com o lateral direito do Sevilha, da Espanha, o Mariano. O lateral direito foi campeão brasileiro com o Fluminense em 2012, passou pelo Bordeaux da França e agora vive novos desafios no Sevilha. Como é que vai essa adaptação agora na Espanha, Mariano? Boa tarde. Boa tarde. Graças a Deus, muito bem. Chegamos há pouco tempo. Mas a adaptação, pouco a pouco, está melhorando e seguir firme para fazer um bom campeonato com o Sevilha. Bom, neste retrospecto, Mariano, em 2012, com aquele belo título do Fluminense com o Abel Braga, você jogando muito bem pela lateral direita, acabou conseguindo este contrato com o Bordeaux, da França. E acompanhando você, na maioria das vezes, foi titular deste time. Como é que foi essa transição antes do Fluminense para o Bordeaux? Então, devido aos momentos bons que eu tive no Fluminense, apesar da chegada minha em 2009 não ter sido tão boa a chegada, mas terminamos bem, que foi aquela a saída do rebaixamento, que foi a saída do rebaixamento, depois tivemos uma conquista em 2010 e em 2011, se não me engano, terminamos em terceiro também no campeonato. E tivemos esses três anos aí, fizemos um bom trabalho e depois tivemos essa oportunidade de sair para o Bordeaux, que assim que pintou eu não pensei duas vezes. E saí, vim para o Bordeaux, tivemos três anos também no Bordeaux, consegui ganhar uma Copa da França com o Bordeaux e coisas boas também aconteceram ali. E teve essa oportunidade agora também de vir para a Espanha, que era um objetivo, que era um sonho também de ir lá na Espanha. E para conseguir realizar, graças a Deus, tudo aconteceu da melhor maneira possível e agora esse novo objetivo aqui na Espanha, aqui no Sevilla. Pois é, e foi para o Sevilla, que neste momento é o décimo colocado no campeonato espanhol, tem 15 pontos, até em relação ao líder Barcelona, que tem 27, a distância já é bem grande. Mas na semana passada, na rodada passada, houve uma vitória e um jogaço, o Sevilla contra o Real Madrid, jogando em casa, uma vitória por 3x2. Como é que foi jogar contra o Cristiano Ronaldo, atualmente o melhor jogador do mundo, ele que cai bastante pelo teu lado ali, pelo lado esquerdo de ataque, direito de defesa. Como é que foi esse encontro com o Cristiano Ronaldo? Para mim, muito gratificante, porque, como você mesmo falou, é o melhor jogador do mundo no momento. E ter a oportunidade de jogar contra o Real Madrid e contra o Cristiano Ronaldo não é para qualquer um, e eu tive essa oportunidade. bastante feliz e mais feliz ainda pela vitória e pelo jogo que fizemos, né, saímos atrás do resultado, perdendo 1x0 e depois conseguimos virar o jogo e fazer um jogo, um jogo muito bom. E acho que agradou não só a nós, os jogadores, como os torcedores e aqueles que estavam no estádio, aqueles que viram o jogo também. E para mim, como eu disse particularmente, foi uma felicidade imensa por poder estar jogando e marcando o melhor jogador do mundo, que é o Cristiano Ronaldo. E tive aí esse fato aí de se preocupar e de ter uma marcação bem mais forte do que de costume, né, que é marcar o Cristiano Ronaldo. Porque qualquer bobeira aí, qualquer vacilo é um cara que, que se você deixar, independente da situação, ele pode desequilibrar e fazer um gol. E, mas graças a Deus, deu tudo certo, conseguimos o objetivo, que era os três pontos e ainda assim vai ser um campeonato. É, foi uma vitória por 3x2 e o Cristiano Ronaldo, ele é muito rápido, né, até a rapidez, a velocidade tem sido uma constância, né, nesse futebol moderno, principalmente aplicado aí na Europa, né, Mariano. E, por exemplo, até o próprio Sevilha, né, tem a sua participação, tem o Banega, tem o Imobile, o Vitolo, são jogadores que realmente fazem a partida ficar rápida, né. Quem é o atleta, assim, mais conceituado neste Sevilha? Quem é o jogador mais destaque quando tu chegou, né? Quem é esse jogador estrela hoje neste Sevilha? Então, tem bastante, mudou bastante jogadores, né, chegaram bastante jogadores novos e, mas assim, de nome que, 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 que acho que tem um respeito grande dentro do, do Sevilha é o, é o Reis, né, pelo, pelo currículo que tem, que jogou em grandes clubes aí também, se, se não me engano, é Atlético de Madrid, o Arce, se não me engano, e, e é o cara que é daqui também de Sevilha, e tem um grande respeito que eu, que eu, que eu pude perceber e, e até procurar saber também, pelo respeito que todos os jogadores, até os que chegaram agora, como eu também, e por, pela comissão técnica, pelos diretores e torcedores também, a gente percebe o respeito que tem e, e vendo também, foi um jogador que conseguiu alguns títulos com o Sevilha e, e pra mim, acho que o cara que tem, tem mais nome dentro do Sevilha é o Reis e, né, por tudo que conquistou e pela história que tem no clube e, e pelo momento, como eu falei, tem vários jogadores novos que chegaram, como eu cheguei também, se eu não me engano, acho que seis, sete jogadores novos, acho que chegaram esse ano também, pra essa temporada e, é um time que tá, que tá, se montando, né, tá montando, né, se entrosando ainda, apesar que já tem, vamos pra décima segunda rodada aí, mas, pouco a pouco, a gente tá, tá se entrosando aí, pra fazer o melhor para o Sevilha e, e buscar os objetivos que, que é, que é, que é o mais alto possível. Falando sobre Espanha ainda, quem é, na sua opinião, agora você já tem alguns meses, aí a primeira temporada na La Liga, quem é o melhor jogador do campeonato espanhol hoje, Mariano? Ah, pra mim, sem dúvida, Neymar, pelo, pelo, pelo que eu posso acompanhar, pelo que eu vi, até pelo, praticamente todos os jogos aí, ele tá fazendo um, um gol por partida e, e pelo, pelo currículo que tem, pela, a grandeza de, de jogar futebol que ele tem, então, com certeza, pelo momento, o Neymar tá, tá arrebentando, isso porque o Messi não, não tá jogando aí, do lado dele e, tá o Suárez, mesmo assim, o cara tá, tá desequilibrando praticamente todos os jogos do, do Barcelona e, pra mim, é o que tá, no momento, levando, levando aí o Barcelona nas costas ao Neymar. É, tá jogando muito mesmo. Pra finalizar, sobre Champions League, porque o Sevilha ainda busca uma vaga, né, tem chance para isso, não tem mais como pegar a vaga do, do, do Manchester City, então, tem aí um confronto direto com a Juventus. A Juventus se enfrenta o Manchester City e, depois, decide contra o Sevilha. Dependendo, podemos chegar na última rodada e Juventus, que é a atual vice-campeã europeia, jogando contra o Sevilha por uma vaga para as oitavas. Como é que tá a expectativa aí, por esta vaga para a próxima fase da Liga dos Campeões? É, a gente vive a expectativa quando estamos próximos das partidas, né, mas, claro que a gente não deixa de pensar na Champions, que é um campeonato bonito, o maior campeonato da Europa, então, ninguém quer ficar de fora e, com a gente, não é diferente. Temos essa possibilidade, sim, de se classificar para as oitavas, não vai ser fácil. Temos um jogo fora agora, o próximo jogo é fora contra o Borussia, o time da Alemanha, e, depois, para a Juventus, e vamos torcer aí que a Juventus tropece contra o Manchester City, e a gente faça a nossa parte contra os alemães, e depois decidiremos, vamos decidir em casa. E sabemos que vai ser muito complicado, muito difícil, até pelo tamanho da grandeza da Juventus, o vice-campeão da última Champions, e trabalhar, pensar positivo e tentar ao máximo correr atrás desse objetivo. Com certeza. Mariano, lateral direito do Sevilha da Espanha, muito obrigado pelo contato aqui no Planeta Bola, e sorte aí, né, para essa nova temporada, agora numa nova liga, na Liga Espanhola. Muito obrigado, Mariano. Obrigado, que agradeço a vocês, valeu.